A programação do São João 2023 de Bananeiras foi divulgada na noite da quinta-feira, 23 de março, no mesmo dia em que Patos também divulgou. O vídeo da programação junina de Patos eu deixarei na tela em final, no final deste vídeo aqui, em que mostrarei as atrações da cidade do Brejo da Paraíba. Antes de falar da programação, que prometi, queria apenas pedir para que você clique nesse botão de inscrever-se e ficar fazendo parte da equipe do Nordeste News, a mais informativa do YouTube, beleza? Ative também o sininho que fica ao lado para ficar recebendo as notificações dos vídeos como este aqui. E depois da nova abertura do canal, comenta aqui embaixo se gostou ou não. Vamos às atrações que prometem balançar o esqueleto de muita gente durante o São João. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho